Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que é Análise, hoje estamos com o C4 CAC Shining Pack 2024. Essa versão 24 recebeu algumas novidades, não só alguns detalhes externos, mas principalmente aqui no interior de cabine. Ficou um carro bem mais conectado e também um carro mais confortável. Primeira mudança, vocês estão percebendo aqui, multimídia de 10 polegadas com Android alto e Apple CarPlay sem fio. Antes ele tinha uma multimídia mais quadradinha, agora ele recebeu a mesma multimídia do C3 e também do 208. Ela deve estar piscando para vocês, eu vou até desligar ela aqui. A multimídia é exatamente igual a multimídia do C3. Tem a tela widescreen e agora não precisa mais ficar conectando cabos para poder estar utilizando. Junto com a multimídia, veio duas portinhas do SBA+. Ele já tinha essa portinha aqui na frente, ganhou uma portinha embaixo do encosto de braço, que também é uma novidade, está um encosto de braço maior, que traz um apoio bem mais interessante e ganhou também o ajuste para frente e para trás. Antes ele era bem curtinho, era basicamente uma tampa do alçapão, agora realmente é um encosto de braço. Junto com essa porta USB aqui embaixo, tem também a porta USB lá atrás, que não estava presente ano passado. Então na questão de conectividade, ele ficou um carro bem mais completo. Carregamento por indução fecha todo esse pacote de atualizações aqui no interior. Tem alguns pequenos detalhes no design da porta. Lá fora tem as novas rodas e o acabamento em laranja. Do resto, é o mesmo carro, mesma plataforma, mesma identidade visual, mesmo espaço de porta-malas. Mas falando de conjunto mecânico, esse é realmente um grande diferencial. Motor 1.6 turbo com injeção direta, motor THP com tecnologia e engenharia BMW. 173 cavalos e 24 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades, câmbio aizinho. Esse conjunto mecânico é robusto, durável, não tem problemas crônicos, pelo menos não hoje em dia. No passado ele teve aí os seus pormenores, mas hoje em dia ele é um conjunto mecânico super tranquilo. Eu estou andando com ele aqui mais ou menos uns 5, 10 minutos. Ele está marcando aqui 16 km com 1 litro, 16.4. Considero que se você estiver andando na rodovia com o pé mais leve, sem muita pressa, você consegue fazer uma média como essa. Esse conjunto mecânico traz também alguns modos de condução exclusivos. A versão 1.6 aspirada não tem esse disco de seleção. Aqui você tem o modo neve, alguns modos para o fora de estrada. Lembrando que ele não é um carro 4x4. E no console tem mais dois modos, que é o modo eco e o modo esporte. Inclusive ele está no modo eco nesse momento. Ele traz uma velocidade mais progressiva, deixa o carro mais anestesiado. Em contrapartida, a média do carro fica muito boa. 16.9. Pontos negativos. Ele não tem o conjunto óptico full LED. Ele teve essa atualização na parte externa, as novas rodas, o visual com a cor laranja. Mas acho que poderia ter recebido o farol principal em LED. Ele tem a DRL em LED e a lanterna traseira também em LED. Mas não tem o farol principal, que faz falta para um carro de 129 mil reais. Também não tem retrovisor fotocrômico. Ele é um carro que tem uma proposta para viagens familiar, você vai usar no dia a dia. Mas vai colocar ele na estrada para andar com a família. Então isso aqui à noite faz toda a diferença. Ganhou o portinho USB ali atrás, mas ainda não tem saída de ar traseiro. Mas no geral o carro é confortável. O banco inclusive tem uma boa densidade espumas. Calibração de suspensão, ela é intermediária. Não chega a ser um carro duro, mas não é tão macio igual a alguns dos seus rivais. Volante multifuncional. Tem alguns botões para você poder estar operando. Do lado esquerdo tem volume. Comandos de voz e também para você navegar pelo painel que é digital. Tem ali o combo de bordo com algumas informações. Velocidade digital grande no centro com o contagiro no formato de barrinha na parte de cima. Na parte externa a gente percebe do lado direito o econômetro. E do lado esquerdo o nível do combustível. Eu acho que o contagiros poderia ter uma gradação um pouco menor. Ele é de 500 e 500. Então se você está ali a 1500, acelerar ele vai direto para o 2000. Ele não tem ali 1600, 1700. Não chega a atrapalhar o funcionamento ou a leitura. Mas você nunca sabe exatamente qual é a rotação exata. Aqui por exemplo eu estou a 89. Ele está a 1500. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a velocidade. 95. Quase 100 km por hora. Ele continua a 1500. Então a gente nunca sabe exatamente qual é a rotação exata que você está naquele momento. 100 km por hora. Agora ele chegou nos 2000. Silêncio a bordo. Dá para perceber aqui que é tranquilo. A gente percebe que se você exigir um pouco mais do motor. Ele vai trazer um ruído um pouco maior. Comparado com os motor 1.0 turbo que a gente tem na concorrência. Ele é mais silencioso que a versão 1.6 aspirada. E traz um conforto acústico adequado. Para você poder conversar. Escutar sua música. É lógico. Quando você está em rotação de 3, 4 mil rotações. Ele tem um barulho maior invadindo a cabine. Se você exige um pouquinho mais. Quando ele começa a crescer. 5 mil rotações. Ele começa a ficar um pouquinho mais ruidoso. Mas não chega a ser nada assim absurdo. Nada que chegue a atrapalhar. Essa por se tratar de uma versão topo de linha. Ela é um pouco mais equipada em relação as outras versões. É a única que traz o 6 airbags de série. A versão intermediária por exemplo tem apenas 4. Ele tem alguns sistemas semi-autônomos. Como por exemplo o assistente de faixa. Ele traz o aviso sonoro. Mas não traz a correção ativa do volante. E tem também a frenagem de emergência com aviso de colisão frontal. O que na prática acaba sendo muito útil nos grandes centros. Estamos chegando aqui no nosso trechinho de testes variados. Que eu sei que vocês gostam. Uma pequena frenagem um pouco mais brusca. Vamos ver como se comporta o THP. Vamos dar um pezinho. Vamos lá. O bacana do THP é que você escuta o ronquinho do turbo. Isso aqui eu não vou me cansar de dizer. Olha como ele ganha velocidade. É realmente um verdadeiro foguetinho. E a suspensão por se tratar de uma calibração um pouco mais firme. A mudança de trajetória. Ela é muito mais direta. É muito mais objetiva. Então se você gosta de carro com tocada. Eu acredito que aqui você vai ficar em casa. Olha só que beleza. Controle de tração e estabilidade. Não tira o carro do eixo. Muito bom viu pessoal. Muito bom. Ele chega no limite da aderência do pneu. E mantém a tração. Mantém o carro sempre apontando para o interior de curva. O que traz segurança e tranquilidade. Isso acaba sendo inclusive um diferencial em piso molhado. Para você que já conhece o modelo. A gente percebe que não tivemos mudanças significativas. Mesma identidade visual. Mesma plataforma. Entre eixos. Espaço de porta-malas. Foi mantido o mesmo. As principais mudanças aqui. Perceptível. É a cor dos detalhes do Airbump. E a roda. Que é exclusiva do modelo 2024. Conjunto óptico em três níveis. Na parte superior. A DRL em LEDs. Embaixo. Os átulos baixam em lâmpada loja. Já tem máscara negra. Farol auxiliar. A grade. Tem esse formato mais arredondado. Com uma colmeia estilizada. E o duplo chevron. 2,60 de entre eixos. O que proporciona um espaço bacana. Para um adulto. Com até 1,75m na segunda fileira. Ele tem 320 litros de porta-malas. As rodas. São novas. Face diamantada com os detalhes em black piano. Rodinha 17. Perfil. 205. 55. 17. Como eu já mencionei. A calibração de suspensão. Ela é um pouco mais firme. Mas o perfil ele é intermediário. Então. Ele acaba ficando um meio do caminho. O air bump. Com acabamento laranja. A configuração biton. Que é um opcional. Vai ganhar junto com isso. Retrovisor em black piano. E as maçanetas. Ano passado. Com o teto biton. Se eu não me engano. As maçanetas eram da cor do carro. As versões mais baratas. Tem um rackzinho. Um pouco mais baixo. Aquele rack flat. O detalhezinho em vermelho aqui também. Que é um diferencial do modelo 2024. E na traseira. A mesma lanterna. Ela tem assinatura em lés. Mas infelizmente. Não temos aqui. Sensor de somento traseiro. Temos apenas. A câmera de ré. Porta malas. Com 320 litros. Se a gente for colocar ele. Na categoria de réts. É um bom espaço. Se a gente for colocar ele. Na categoria de subs. Que é onde esse tron. Posiciona ele. Ele é um dos menores. Tem o mesmo tamanho. Que você tem do Renegade. Porém. Ele é muito bem aproveitado. Comparando com o Renegade. A sensação que a gente tem. É de que ele é um pouco mais fundo. Ele parece ser maior. Do que realmente é. Tem o acabamento. Em tecido nas laterais. Banco bipartido. Embaixo. Temos aqui. O step fininho. Do tipo temporário. Aqui no interior de cabine. A gente teve pequenas mudanças. Da padronagem. O banco em si. É basicamente o mesmo. Mas como lá fora. Tem os acabamentos em laranja. Aqui esse tron. Colocou algumas costuras em laranja. Tecidinho com as costuras claras. Isofix. Ele é um banco mais plano. Que proporciona um espaço homogêneo. Tanto para quem vai na parte externa. Quanto para quem vai na parte interna. Então. Três adultos. Com uma estatura intermediária. Você não tem grandes diferenças. De conforto. Entre as partes do assento. Que eu considero. Um ponto positivo. Ainda não tem saída de ar traseiro. Mas ganhou finalmente. A portinha USB. Temos aqui. Três dedos. Tem aqui. Um dedo para a cabeça. Tem os ganchinhos. Tem uma iluminação aqui na parte traseira. Ali na frente. O puxador também recebeu uma pequena mudança. A porta em si é bem semelhante. Mas essa parte aqui. Ela está um pouco diferente. Ficou elegante. A maçaneta. Vocês vão reconhecer. Ela é do 208. O banco aqui. É bem bonito também. A pessoa tem o tecidinho. As costuras em laranja. Ele perdeu. Aquele acabamento emborrachado. Que estava presente. Até ano passado. E recebeu. Esse cinza. E agora. É tudo no plástico duro. Vamos fazer nosso teste 0 a 100. Vamos ver como esse garotinho se comporta. Tenho certeza que o número vai ser bom. Tá pessoal. Vamos inclusive. Desligar aqui o controle de tração. Vamos desligar essa tela. Para não ficar piscando muito. E vamos botar no modo S. Que é o modo mais indicado. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Eita. Eu não esperava. Viu pessoal. Olha. Entrou no modo normal. Ó. Sem. Eu me distraí completamente. Mas vamos ver como ele freia. Ó. Alerta. Estamos chegando no nosso trechinho de fora de estrada. Eu vou inclusive colocar ele aqui. Vou colocar aqui no modo areia. Tem o modo lama. E tem o modo areia. Ele não é um carro 4x4. Mas. De alguma forma vai ajudar a gente. Esse carro tem 22 centímetros de vão livre. O que eu considero impressionante. Ele é um carro bem alto. Então. Para você que no final de semana. Vai para o sítio. Para você que gosta de curtir um hotel fazenda. Ele traz esse diferencial. Dificilmente vai raspar a frente. Num lugar mais inclinado. Uma lombada alta. Ele tem também aqui o heel holder. Ó. Posso frear o carro tranquilamente. E ele vai segurar por 3 segundos. E a partir dali você consegue voltar. E mesmo com a pedrinha solta. A gente percebe que a eletrônica. Trabalha muito bem. Se ele tivesse tração integral. Uma tração 4x4 automática. Que seria a seriginha do bolo. Mas. Posso afirmar para vocês. A altura. Desse carro. Traz realmente. Um aspecto. Bastante positivo. Vamos ver ali na frente. Como que ele vai sair né. Aqui temos um desnível um pouco maior. Ó. Eita. Ih. Moiou. A carga quebrada. Não vai dar para completar nosso teste. Mas pelo menos a gente subiu aqui na parte mais inclinada. Aqui você pode vir tranquilo para manobrar. Se o carro fosse baixo. Eu estou testando isso aqui na prática. Câmera de ré. Deve estar piscando para vocês. Mas funciona muito bem. Tá pessoal. Ficou faltando. O sensor de somento traseiro. Tá pessoal. Acho que é um item que. Recomendo vocês colocarem. Assim que vocês comprarem o carro. Porque. Um carro desse aqui merece. O preço. Do C4 Cactus. Shining Pack. 2024. É a partir de 129. 990 no preto. Esse aqui como está com a cor perolizada. E o bitom. Ele vai para 132. 990. Não é um carro barato. Mas tendo em vista o pacote. Ele é um carro bem equilibrado. Tem um custo benefício interessante. Quero agradecer a toda a equipe da La Fontaine. Com a senhora Peugeot e Citroën. Aqui de Joinville. Se você é de Joinville região. Quer fazer um teste de drive. Quer conhecer o C4. Quer dar uma voltinha. No THP. Venha conhecer o carro. Tenho certeza que você vai gostar bastante. É um verdadeiro. Canhãozinho. Se você curtiu o vídeo. Deixa o like. Se não gostou. Deixa o like. Se curtiu o conteúdo. E quer receber novos vídeos. Se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. E mostra para a gente. Que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou. Tchau.